Aplausos Do moçambicano José João Craveirinha e em 1991 o primeiro africano a sigilar do lado com o Pem Campos Quero ser tambor Tambor velho de gritar Ó velho Deus dos homens Deixa-me ser tambor Corpo e alma Só tambor Só tambor gritando na noite quente dos trópicos Nem flor nascida no mato do desespero Nem rio correndo para o mar do desespero Nem zagaia temperada no lume vivo do desespero Nem mesmo poesia forjada na dor rubra do desespero Nem nada Só tambor Velho de gritar na lua cheia da minha terra Só tambor de pele cortida ao sol da minha terra Só tambor cavado nos troncos duros da minha terra Eu Só tambor Rebentando o silêncio amargo da Mafalala Só tambor velho de sentar no batuque da minha terra Só tambor perdido na escuridão da noite perdida Ó velho Deus dos homens Eu quero ser tambor E nem rio E nem flor E nem zagaia por enquanto E nem mesmo poesia Só tambor É quando como a canção da força e da vida Só tambor Noite e dia Dia e noite Só tambor Até à consumação da grande festa do batuque Ó velho Deus dos homens Deixa-me ser tambor Só tambor Bravo 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 Bravo